E aí pessoal da comunidade de Yu-Gi-Oh! Duel Links, aqui é o Jonathan Luiz trazendo mais uma aventura de Yu-Gi-Oh! Dessa vez com as partidas para o rei dos jogos na conta do meu inscrito Rodolfo E uns 4 dias atrás eu já peguei rei dos jogos de Spellbook na conta da Carla, agora na conta de Rodolfo Pra gente não perder tempo, utilizamos aqui um Pablo Vittar de 3.500 no deck Pra quando o maguinho que for destruído em batalha por um efeito de carga do seu oponente, ele vai ser destruído E vamos trazer o Pablo Vittar de 3.500, que ele é imune a cartas de magia Temos esse Pablo Vittar como eu falei, um outro efeito dele é que quando uma vez por turno você pode negar uma carta mágica do seu oponente Então deixa pra estar negando a carta mais importante ali, mágica, que você acha que vai te atrapalhar Lembrando que esse camarada ele é pago e ele vem do deck estrutural desse Spellbond Silêncio Ele é pago E temos um Shaulieu Profeta, que é um tipo de mago Ele exita travar cartas do oponente, mágico, armadilha, se você acertar Se você tiver o Break, coloca o Break, que é um mago muito bom Mas se tiver o Break, coloca Shaulieu Profeta, se tiver Shaulieu Profeta, coloca outro mago de 4 estrelas Temos aqui o mago da profecia, porque ele vai ajudar a comprar livros e os livros que a gente vai querer estar comprando de início aos segredos E os segredos também compra o nosso querido mago Então 3 magos é o importante, 3 segredos também Temos 3 Fate, que é o livro do destino, que vai te ajudar a banir cartas mais chatas do oponente E temos aqui um livro do poder, para aumentar o ataque a mais O livro do Eternity, para poder comprar um livro que está banido e refazer teu combo novamente Temos aqui dois livros, mestre, o mestre é o livro que vai copiar o que está no cemitério Desde que tu mostre um livro na mão ou o maguinho Temos aqui o classificar, que é a carta que é o coração do deck Ajuda a organizar teu deck, faz o teu primeiro banimento E etc, é o livro classificar E temos uma TTH, que vai estar ajudando Aqui a pegar o oponente de surpresa A habilidade de verificação da mente, de Maximilion Pegasus Level 13 Vamos para as partidas da promoção do Rei dos Jogos Deixe o seu like, inscreva-se no canal para batermos a meta de 200 inscritos Fazer o segundo Gift Card sorteando para nossos inscritos Valeu, até mais E aí E aí E aí E aí E aí bom e o bel se minha move é boa não tem problema e o bel dá para ganhar mesmo bem tranquilão de 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 eo bel e agora com esse segundo melhor ainda e o bel é bom está bom que bom contrai o belo eu não andei sofrendo monta ótimo monta show da periquita.com.br papai dá para ganhar de boas papai dá para ganhar dá para ganhar de boas papito ó o papitinho show da periquita.com.br e aí o 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 How do I see that you're smothering me, holding too tightly, afraid to lose control. Because everything that you thought I would be is falling apart right in front of you. Eu não vou dar mais, né? Tchau! Eu vou... É cara, eu vou ter que... Tá arriscando agora não Ah, o manuco bravo da porra Caralho, o manuco bravo Eu vou botar a fênix Cara, eu vou botar a fênix Cara, eu vou botar a fênix Ok Ok Vá, vá 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 O que é isso? 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 O que é isso?